Música E falem molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Mano Elba e vamos comigo para mais um vídeo galera! E no vídeo de hoje eu trago para vocês uma pequena análise de um menu conceito que foi produzido por um fã. Bom pessoal, esse menu não é atual, não foi feito ontem, mas sim há um pouco mais de um mês. E eu tinha visto sim esse menu, só que eu achei um pouco prematuro demais para nós já tocarmos nesse assunto. Então hoje eu lembrei disso, eu achei sim que vocês gostariam sim de ver e dar aquela pequena olhada no primeiro menu conceito que foi produzido por um fã. E mano, temos sim que chegar a um acordo que é bem mais bonito e bem mais caprichoso e um design bem mais moderno do que os que temos atualmente. E aí já eu mostro para vocês esse menu, só lembrando, já deixa o seu like aqui abaixo. Mano, deixa o seu like também e se você é novo seja muito bem-vindo e se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para você não perder mais nada sobre PES 2019 e PES 2020. E sem enrolar mais, vamos nessa! Bom pessoal, antes de mostrar o menu para vocês, eu quero sim destacar que todos os anos eu faço esse tipo de vídeo, onde eu trago sim algumas áreas que foram feitas por alguns fãs, mas para reconhecer mesmo os trabalhos que eles produzem. E na maioria das vezes pessoal, esses fãs produzem esse trabalho e não cobram nada para a Konami, ou seja, eles só disponibilizam para que a Konami sim faça a inclusão dentro do jogo. Só que eu não sei o motivo, talvez seja porque eles são muito orgulhosos e não adquiriram os trabalhos dos fãs e eles mesmos vão lá, contratam alguns designers e produzem sim os menus do jogo. E acabam que não ficam tão legais assim, é claro que atualmente o design, o layout de menu do FIFA dá um baile no PES pessoal. Então eu trago para vocês, como eu costumo fazer todos os anos, hoje também eu trago para vocês o menu que foi produzido por um fã. Sim, o menu conceito, e sim galera que disponibilizou para a Konami, agora eu não sei, eu realmente acho que não, que a Konami não fará a inclusão desse menu no jogo, mas sim temos que reconhecer o trabalho do fã que foi um trabalho muito, muito bem feito. Já dá para perceber sim que ele manja muito de Photoshop, é claro que se fosse utilizado esse menu teria sim que ser feito alguns ajustes, porque talvez não foi feito diretamente para ser usado no PES, talvez ele não conheça muito o PES porque não ficou uma coisa tão correspondente assim como o PES atualmente. Teria sim que ser feito alguns ajustes, vocês estão vendo aí primeiramente a primeira tela do menu né pessoal, que é no match, ou seja, a partida normal, vocês podem perceber que ao vocês entrarem na partida normal tem duas opções, que é partida normal mesmo e pênaltis. Só que teria sim que ter feito alguns ajustes no caso do Cristiano Ronaldo, porque eu não sei se esses menus são atuais, foram divulgados agora, mas ele não está no Real Madrid, o Real Madrid na equipe licenciada é né pessoal, então acho que se eles pegassem esse menu iriam fazer assim alguns ajustes no design de fundo, e também iriam mudar o Cristiano Ronaldo provavelmente pelo garoto propaganda do ano, que eu ainda não sei quem vai ser, mas é só a ideia, esse conceito de menu pessoal bem moderno, eu acho bem legal. É claro que eles poderiam mudar a cor, botar a cor para o PES mesmo, por exemplo, se fosse utilizado esse ano a cor seria amarela, por exemplo, se fosse no PES 2018 seria verde e assim por diante, mas esse menu galera, pelo menos na minha opinião esse conceito ficou, mano, incrível. Beleza, agora vocês entrarem na partida, vocês teriam essa opção, agora vamos para o modo de edição, o modo de edição na minha opinião é bem mais moderno do que o que temos atualmente, porque vocês podem perceber aí que após vocês entrarem no modo edição, vocês tem a opção de editar jogadores, managers, times, edição de estádio, competições e data management. E bom galera, já dá para perceber também que teria que ser feito alguns ajustes na questão de managers, porque eu tenho certeza galera, que esse ano não teremos os técnicos à beira do campo, isso não é confirmado pela Konami, mas já é meio evidente que os técnicos pelo menos licenciados esse ano não teremos, então só no FIFA mesmo prosseguirá com esse recurso. Beleza galera, o Compensões também só teria que ter feito um pequeno ajuste na imagem de fundo, mas até aí tranquilo, eu achei esse conceito do menu editar também bem mais moderno do que o que temos atualmente, porque normalmente vocês vão lá no extras, editar e mostram uma tabelinha bem feinha né pessoal, para vocês escolherem sim o que vocês querem, mas esse estilo na minha opinião é bem mais bonito. E agora galera, para finalizar a questão de matches, de partidas, vocês estão vendo aí na tela um menu bem moderno, bem conceitual, um design bem rico, que é na escalação dos jogadores, que vocês estão vendo aí do Barcelona no caso, que é a escalação do Barcelona atual, não atual não né galera, que eu acabei de ver que tem o Neymar ali na frente, eu realmente acho agora, após dar essa pequena análise, eu estou achando que esses menus não são atuais, porque tem o Masquerana ali também, o Iniesta, então eu acho que sim foi feito um pouco de tempo atrás e foi ressaltado agora, porque eu estou vendo uma grande divulgação por cima desses menus, mas bom pessoal, é um design de escalação na hora da partida bem legal velho, dá para perceber que ele pegou um wallpaper do Camp Nou e botou isso por cima né, mas eu acho isso bem legal, bem moderno também. Voltando a questão dos menus pessoal, vamos retornar um pouquinho naquela parte que mostra as opções para vocês, vocês estão vendo aí as ligas, onde mostra ligas que não temos infelizmente, que é a La Liga, a Premier League, Série A, Bundesliga, mas vamos ignorar esse fato de não termos essa liga e só prestar atenção no menu, vamos imaginar que no lugar da Premier League tem o Brasileirão, a Liga da Argentina, a Eredivisa, a Liga 1 e assim por diante, eu achei esse menu muito, muito bonito galera, é muito dinâmico mano, é muito dinâmico esse menu, após vocês entrarem na Liga ali, onde está o cursor marcado, vocês teriam sim a opção de escolher alguma dessas ligas para jogarem, cara, esse estilo de menu mano, é muito moderno e muito bonito velho, dá muita opção para você e fica bem mais dinâmico, fica bem mais fácil para uma pessoa que é iniciante no PES por exemplo, conseguir manusear, então isso eu achei bem melhor mesmo, iria mudar tudo do jogo galera, não iria manter esse mesmo foco, esse mesmo foco que a Konami já vem estudando há muitos anos, acho que desde o PES 2016, que eles fizeram uma mudança radical no PES 2018, o menu para o PES 2019 conseguiu praticamente o mesmo, só com algumas mudanças, se assemelhando um pouco mais com a versão mobile, mas na minha opinião, se eles fizessem sim e inovassem no menu esse ano, seria bem bacana. E a próxima tela também temos as copas, que tem a Eurocopa de 2020, a Copa da Rússia de 2018, Copa América Chile de 2015 e também a Copa da África pessoal. Bom, vocês estão vendo aí na tela pessoal que são torneios que não são licenciados, mas realmente seria bem mais legal termos esse estilo se fossem torneios licenciados, porque um torneio genérico nessa tela não seria tão bacana assim. Mas bom pessoal, para muitas pessoas o menu pode ser uma coisa totalmente insignificante. Bom galera, infelizmente não é assim que funciona, o menu é a primeira tela que você tem no jogo, então se for um menu feio, como é o que temos atualmente, não feio, mas um menu muito simples, que não apresenta um grande design, que realmente uma empresa do tamanho da Konami se exige, acaba que a primeira impressão que a pessoa tem no jogo não é boa, infelizmente. Então se eles fizessem sim e adquirissem esse menu para eles, seria uma coisa bem melhor pessoal. Vocês podem perceber aí que tem torneios que não são licenciados como eu falei para vocês, mas eles poderiam se pensar em uma forma que ficasse um pouco mais dinâmico, mesmo com esses torneios genéricos. E depois da Copa pessoal, vamos para as Copas, só que as Copas de equipes. Sim, não Copas de seleções, mas sim as Copas que as equipes disputam, as equipes internacionais e sul-americanas também, como vocês podem perceber. Temos aí o licenciamento da Copa Libertadores, UEFA Europa League, UEFA Champions League e a AFC Champions League. Pelo menos até o próximo ano, galera, o único que eu acredito que permanecerá para a Konami é a AFC Champions League e também talvez chegue a Copa Libertadores. É claro que a UEFA Europa League e a UEFA Champions League não chegará, mano. Isso é confirmado, confirmadíssimo. Pelo menos pelos próximos 5 ou 10 anos não teremos a UEFA Champions League no PES, pessoal. Mas não prestem atenção nisso, ignorem esse fato, como eu falei para vocês, prestem atenção no menu, que é muito bonito, muito bonito mesmo. E como eu falei para vocês, é muito dinâmico, galera, porque realmente é muito, muito mais fácil de se manusear do que os que temos atualmente e fica bem mais prático, né, pessoal? Então realmente esses menus que foram feitos por esse fã, mano, merecem muito destaque, na minha opinião. Bom, galera, até o momento só foram essas as imagens liberadas, essas que eu mostrei para vocês foram todas as imagens. Praticamente tudo, né, pessoal, do menu eu mostrei para vocês. É um menu em geral aí, é claro que agora a gente teria que trabalhar um pouquinho mais nisso, porque não seria exatamente feito dessa mesma forma que vocês viram agora. Mas essa ideia, esse conceito que esse fã desenvolveu na produção desse menu, mano, eu curti pra caramba, principalmente na parte da edição, das copas, das ligas. Realmente uma coisa bem mais prática, bem mais dinâmica, como eu falei para vocês outras vezes aqui nesse vídeo. Deixa aqui nos comentários a opinião do que você achou desse menu. Eu, pelo menos, na minha opinião, fui o melhor menu do conceito que foi desenvolvido para o PES 2020. Bom, eu vou te achar aqui no card, na tela final, os menus que foram feitos nos anos anteriores, para vocês já tirarem também uma primeira conclusão do que a Konami perdeu, né, pessoal? Vou te achar aqui o menu também que foi feito no PES 2018, que na minha opinião foi, mano, um dos melhores, e também do PES 2019, pessoal. Dá uma olhada aí na tela final, também no card aqui acima. Não esqueça de deixar o seu like aqui abaixo, se o seu like está sempre me ajudando muito e contribuindo para o crescimento do canal. Se você também é novo, seja muito bem-vindo e se inscreve aqui abaixo, porque daqui para frente, velho, eu vou trazer o conteúdo de tudo de PES 2020 e também da LC 5.0. Então, para você que é da comunidade, quer ficar por dentro de tudo que rola, se inscreve aqui abaixo. Eu vou ficando por aqui, galera. Até a próxima e falou! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri